Olá, galera! Hoje a gente tá aqui, eu, Felipe, Felipe e eu, pra gravar o desafio do chocolate. Então, compramos uma caixa de bombons e vamos gravar o desafio. Então é isso, vamos tentar fazer o desafio e provavelmente ele vai ganhar, mas vamos tentar. Quer começar? Tipo, você fecha o olho sem roubar. Tá. Pria a boca. Esse tá fácil, vai. Primeiro eu fui bacana. É o alpino. Ponto pra ele. Cadê a água? Ah, tá muito fácil. Cadê o chocolate você tomar? É óbvio. Eu quero ver se vai ser fácil assim pra mim. Tô comendo. Vai, não, vai, vai, não. É o seu quinto branco. Sacanagem, sim. Vamos ver, vamos ver. Sou um degustador de chocolate. Esse é o meu problema. Agora dificultou pra mim. Não dificultou. Tem gosto de quê? De chocolate. Muito fácil. Muito fácil. E que gosto tem? É o smash aqui, o laranjado. Que chato. Gente, já acabou o desafio. Eu vou perder tudo. Acabou. Não quero mais brincar. Acabou. São anos comendo chocolate. Vou dar um pedaço menor pra você daqui a pouco. É o souffler. Porra, nem foi da porra direita. Não vou mais brincar. Me recuso. Você tem que ver a cerveira. Acabou. Vou tirar esse copo d'água do íntimo. Você vai ver só. Não precisa d'água, só eu amo nesse caso. Hum, é aquele branco. Eu esqueci o nome. Tá, é o único branco que tinha na caixa. Então é o Galaxi. Galaxi, é. Nossa, que pedaço gigante. Você me der uns pedacinhos miúdos, você vai apanhar. Você tá acertando tudo. Você começa a rir, tipo, tá, turgindo. Nem dá vontade de continuar. É o meu preferido, esse é o longó. Sem água. Tá, então vai. Ah, eu tô sendo bacana do mesmo jeito. Aham. Pois é, ó. Sensação. Sensação tem caldinha, né, gente? Se não descobrir, então... Bem fácil. Quantos faltam? Dois. Como esse daqui. Chorquito. Tão difícil de descobrir um chorquito, né? Ai, eu erro chorquito, né? Ai, só porque eu fui esse afato. O último. Ah, você não sabe o que é. Só porque é o último. Não tem graça. Não devia ter falado com tu sabe. Eu acertou todos. Acabou o desafio. Perdi ele, acertou tudo. É o crush. Crush. Eu não sei nem o nome disso. É boa? Tá boa. Eu não quero mais brincar. Nove a zero. Acabou. Aviãozinho. Relação. Desação. Acertou. Eu não consigo arrepame ao mesmo tempo. Fala de boca cheia. É feio. Por isso que eu tô tampando, tentando. Eu posso comer também? Aviãozinho. Hummm. Eu não consigo comer assim. Deixa eu ver o pão. Um pra você e um pra mim. Não sei. Alpino? Uhum. Chocolate, né? Nossa, no próximo eu tô ferrada. Eu não sei mais nada. Hoje é chocolate só. Eu vou comer o outro que sobrou. Supler. Viu? Tá falando que tá tão difícil assim. Mas eu não tenho o menor pedaço que tinha do supler. Eu tinha o menorzinho cortado assim. A bravinha que eles mexem, que eles crusham. Eu não sei o nome direito. Tem que começar a perder agora. Eu não sei se o seu chupito branco ou preto. 50% de cheiro. Um. Dois. Três. Fala um. Não sei. Preto? Uhum. Eu acho que tipo preto ou branco, não sei. Errou. Já perdi, não quero mais brincar. Vamos continuar. Espera aí que tem chupito colado até no meu cérebro. Eu tô comendo os outros também, tá? Ah, legal. Pode deixar pra mim também, viu? Bacana. Não sei se é o holô ou o smash. Hum. Eu sei. O holô? O holô, sei lá. Se fosse tipo, com duas caixas eu não ia fazer ideia de nada. Se fosse da láctea eu também não ia saber. Um branco. Da láctea, sei lá. É. Acho que você só errou um, né? Já perdi, né? Porque você é meio viciado com chocolate. Você comeu mais que eu, né? Uhum. Tô só ouvindo. Acho que eu vou ter que nadar nesse copo pra tirar esse chocolate. Vai lá. Hum. Não. Crush, sei lá. Crush? Uhum. Descansado ele fica com a folha fechada. Bom, o próximo chocolate eu sei que eu tenho que responder aqui é preto. Então responde. Hum. Smash. Quer ver logo. Não sei, eu gosto disso. Por que que isso? Não sei. É um negócio meio esquisito. É pra caramelo que fala, sei lá, mas... Não salta. Descansado. Descansado. Eu fiz o frio frio. Uhum. Acertou. Acabou? Uhum. Mesmo? Posso abrir o olho? Uhum. Posso estar cego agora? Uhum. Ai. Caraca, você comeu chocolate. Não era pra adivinhar. Tava comendo pra te ajudar. Eu podia ter perdido pior. 9 e 8. Uhum. Parabéns. Eu nunca vou ganhar de você nos desafios. Não vai ter um vídeo de desafio que eu tava ganhando. Então é isso, galera. Vai variar. Ele comeu todo o chocolate. Tipo, tudo o chocolate. E ganhou. Como sempre, todos os vídeos de desafio. Você acaba comigo. Só isso que eu tenho que parar. Se você gostou do vídeo e gostou de me ver perder, né? Obviamente. Vai perder mais outras coisas, né? Os próximos desafios eu tô fadada hoje. Então é isso. Se você gostou de me ver perder, clique aqui no botãozinho vermelho. E se inscreva no canal. Pode falar também. É, clica lá. Clique em curtir aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.